O rapinho do peixe, o cara é que o peixinho ali, ó Olha o peixinho se mexendo ali Olha o peixinho se mexendo ali Olha o peixinho aqui, então o peixinho aqui Passando de lá pra cá As pocinhas Os peixes não conseguem baixar a maré Os peixes não conseguem ir pro mar Fica aí, essas pocinhas Claro, claro, quase Esse pedro Pode ser cair Cair nessas pedras aqui Cair nessas pedras aqui Cair nessas pedras aqui O que é que o peixinho não conseguem ir pro maré O que é que o peixinho não conseguem ir pro maré O que é que o peixinho não conseguem ir pro maré O que é que o peixinho não conseguem ir pro maré O que é que o peixinho não conseguem ir pro maré O que é que o peixinho não conseguem ir pro maré